Muito feliz, muito feliz porque a situação que eu tive que viver o ano passado foi muito difícil. Foi algo, um reto, algo muito difícil. Acho que é a coisa mais difícil da minha carreira. Agora estou gostando, gostando de tudo, de qualquer treino, de só tocar a bola. É um milagre e eu agradeço por isso.